O cerrado respira. É isso que mostra o mais novo dado de desmatamento do bioma. A partir do mesmo monitoramento feito por meio de satélites na Amazônia, o Ministério do Meio Ambiente divulgou os números. Em relação a 2015, a área desmatada em 2016 teve uma redução de 43% em extensão. E no ano passado, essa queda foi de 38%. Essa queda é um indicativo importante de que nós estamos no caminho certo no combate à ilegalidade, ao crime, ao desmatamento não autorizado, ao desmatamento ilegal. A partir de agora, o desmatamento no cerrado vai ter um monitoramento diário por meio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, utilizando o sistema PRODES. Isso vai aumentar a eficácia da prevenção e do combate ao desmatamento no bioma, que ainda tem na atividade agropecuária seu principal foco. O monitoramento ainda vai permitir uma melhor distinção entre o desmatamento legal e o ilegal no país. Desmatamento sem autorização é uma atividade ilegal e essa atividade será combatida com todo rigor da fiscalização nossa, da Polícia Federal, Força de Segurança Nacional, a Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Estaduais. Uma prova que a conservação do meio ambiente dá certo está no Parque Nacional de Brasília, uma das 355 unidades federais de conservação que existem no Brasil. Dos 42 mil hectares de extensão, o que equivale a 42 mil campos de futebol, pouco mais de 1% é aberto à visitação pública. Essa restrição permitiu que animais selvagens, como onças, circulassem pelos corredores ecológicos do local. Eles são animais também arredios, fugidios. Então, se não tem lugar que está preservado na unidade, que tem muita ocupação, eles também se afastam. Então, isso demonstra que o parque está cumprindo com o objetivo dele, de preservação ambiental. A chefe do Parque Nacional de Brasília afirma que as ações de conscientização da reserva envolvem o público visitante, alunos da rede pública de ensino e até pessoas que já cometeram infrações ambientais. Ela explica por que o cerrado deve ser preservado. O cerrado é o berço das águas. Todas as nascentes das grandes bacias brasileiras, eles nascem aqui no cerrado. E o cerrado, ele é como se fosse uma esponja. Ele absorve essas águas e aí fazem os primeiros a formação dos rios. Por isso que aqui no cerrado os rios são pequenos, mas são inúmeros, porque é onde nasce a maioria dos rios brasileiros. Então, a preservação da floresta no cerrado é importante, principalmente também, além do habitat para os animais, a gente preservar essas nascentes. Música 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 Música